Ah, eu queria falar do amigo lá do Albertinho Gásio, o Júnior Santos. É, o cara foi lá pros Estados Unidos, o cara assim, também da minha cor assim, foi pros Estados Unidos e agora tá lá, entrou dentro de um carro pra fazer vídeo falando o seguinte, pra gente boicotar pra todo mundo, boicotar a programação da TV Globo a TV Globo pra boicotar por causa de uma novela que passou umas 11 horas da noite, não sei, não vi a novela, tá, não vejo televisão, é muito raro eu ver, uma novela que passou às 11 horas da noite com... por que que ele queria boicotar? Porque a novela tinha, pelo que me falaram, a novela tinha dois homens transando, né, e por isso que a gente tinha boicotar a novela, ele não falou exatamente isso, mas ele falou pra gente boicotar a TV Globo por causa disso. E eu acho uma tremenda hipocrisia do Júnior Santos aí, o amigo do Albertinho Gásio, do, ô Glória! Eu queria ver o Albertinho Gásio pegando aquele avião lá, eu tava imaginando quando ele pegou o avião, que ele ia pegar o avião e quando tivesse subido ia falar, ô Glória! Subiu! Mas o assunto é o Júnior Santos. É, o Júnior Santos. Eu acho uma tremenda hipocrisia do Júnior Santos conclamar seguidores dele pra ignorar lá a TV Globo, por causa que ele viu dois homens transando. Gente, eu vejo coisa muito pior, não tô falando que ele não tem o direito de não gostar disso, é claro que ele tem o direito de não gostar disso, mas eu tô refletindo sobre a hipocrisia de um cidadão desse, que vai pros Estados Unidos, ele é negro, e ele fica disseminando aí um, assim, de forma velada, um preconceitozinho, né? Eu acho que uma pessoa que vai pra um país que não é dela, que já tem uma cor, que já tem uma história brava, né? De preconceito. O cara ainda colabora pra ter mais um pouquinho direito dele. Mas é uma hipocrisia. Por que que é uma hipocrisia? Na televisão, se você for parar pra pensar, não sei a religião desse cara, eu presumo por ele ser conhecido do Albertinho Gásio, que ele deve ser evangélico, católico, acreditar em Deus, e por isso ele tá seguindo lá Levítico, e Levítico manda sacanear com a homossexualidade, e aí, então, tudo que é, representa aquilo que Levítico, tudo não, só a homossexualidade, né? Como eu disse num vídeo passado, o evangélico só sabe falar de um único pecado, a homossexualidade. Os outros, ignora, não vem ao caso. Não vem ao caso, né? E aí ele não fala, por exemplo, se ele for isso, se ele for evangélico, católico, ou acreditar em alguma religião derivada dessa judaico-cristã, num livro lá na Bíblia, aqui na Bíblia, na Bíblia, tá? Falar que eu não, que eu tô falando do Google, né? Que vão falar que eu peguei do Google. Mas assim, na Bíblia também fala que você não matarás, que você não cobiçará a mulher do próximo, e é o que eu mais tenho na televisão. Nos filmes aí de Hollywood, é daí onde você está, o que mais tem é morte, morte depois de morte. A criança vê aquele filme lá do Arnold Schwarzenegger, pegando lá um canhão, matando, saindo, blá 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 blá. Aí ninguém conclama ninguém pra falar, vamos barrar isso, vamos barrar. A mulher lá que acredita que alienígena é demônio, eu nunca vi ela conclamando, por exemplo, um monte de sectos pra boicotar o Independence Day, aquele filme, A Guerra dos Mundos, entendeu? Agora, esse Júnior Santos conclama todo mundo pra não ver a novela, por quê? Por quê? Porque a novela é mal feita? Não. Porque a novela, ela tá em língua, ela foi escrita em mandarim? Não. Porque a novela tem alguém, algum desafeto dele? Creio que não também. Por que que será que ele tá conclamando? Porque um homem beijou uma mulher, fez a Dutério como um monte de novela faz? Não. A Dutério pode. A Dutério tá na tua Bíblia aqui que não pode, mas vocês esquecem isso, né? Não. É porque tinha um homem transando com outro homem. Tá? E aí, por isso, eu tenho que conclamar todo mundo pra barrar aquilo. Agora, quando tem morte, quando tem a Dutério, toda novela brasileira, vê o Jorge Amado lá, as novelas de Jorge Amado. Todo mundo trai, até com mosquitos. Passar o mosquito ali, eu for casado, eu vou sair com mosquitos. Novela de Jorge Amado, um monte de novela aí, é traição, atrai traição. Vários clássicos da literatura brasileira, tá? Da literatura, da arte brasileira, do caralho brasileiro, é feito em cima de traição, ninguém conclama ninguém pra boicotar. Você já viu aquele filme lá, ô, curtiço? Aquele filme é baixo. E é um clássico brasileiro, né? Aliás, os filmes brasileiros mais antigos eram bem apimentados. Quem é velho, aí que nem eu, lembra do Sala Especial, né? Então, os filhos, os filmes brasileiros antigos sempre foram mais apimentados do que aquilo. Mas, quando aparece dois homens se beijando, aí já é diferente. Aí, não pode. Você pode ver gente trepando, fudendo, presença de Anitta. Não tô criticando, não. Não tô criticando. Não, não tô criticando. Tô me pôndo no lugar dele. Você já viu esse cara? Esse cara, o Júnior Santos, conclamar uma... pessoas pra boicotar a presença de Anitta? A presença de Anitta, pra quem não sabe, é uma novela brasileira que fez muito sucesso com uma adolescente que foi estuprada por um pedófilo chamado Armando, mas que ela achava que legal. Estuprada, não. Foi subentendido que foi abusada, né? Não mostrou a cena, mas deixou subentendido que ele abusava dela. por um pedófilo chamado Armando e depois essa menina adolescente deu em cima de um quarentão, né? É, um quarentão que eu acho que esqueci o nome dele. É um cara que as mulheres deliram por ele. E aí estragou a família desse quarentão e ele não conclamou ninguém pra pra boicotar a presença da Anitta, pra boicotar Verdades Secretas. Verdades Secretas também foi um outro sucesso da TV Globo. Ele falou alguma coisa. Aquela novela Lang, 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 lang. Verdades Secretas. É. Na TV Record lá, os funk da TV Record, todo dia na TV Record, ah, por quê? Por que mataram MC da Leste? Por que mataram MC da Leste? Por que mataram MC da Leste? Todo dia na Record fala de MC da Leste de funk, letra obscena, de funk, letra, a, 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 letra obscena, não obscena, assim, propriamente, mas, assim, promíscuo, que incentiva a promiscuidade, né? A pessoa, a criança já, no Brasil, já nasce escutando funk e aquele trepa, fode, trepa, fode, trepa, fode, eu vou foder também. Aí depois vai constituir família e vai, e vai trair a mulher porque acha que na cultura brasileira é normal o homem trair a mulher. É normal, o homem tem que pegar todo mundo, o homem tem que ser o pegador e as letras, todo mundo aí condenando pedofilia, mas ninguém condena nas letras de funk aí, as novinhas, as novinhas, as novinhas, não sei o quê, as novinhas, vai um veado falar os novinhos pra ver aí, não, aí não pode, agora a mulher praticar pedofilia, pode. Não, o que mais tem em música de funk é os novinhos, as novinhas, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu acho assim, se você for condenar todo tipo de coisa que você acha imoralidade, você tá deixando um assassinato de lado, você tá deixando o adultério de lado, você tá deixando a promiscuidade de lado, isso vai condenar aquela novela, porque ali tem um homem se beijando com outro homem que causa uma perturbação em você, esse Júnior Santo, quando a gente vê ele nos vídeos dele, você vê assim que ele tem um quê, vou falar mesmo, que ele tem um quêzinho, um pézinho na bissexualidade, você pode notar, todo cara que detesta, os que mais é assim, que prega contra, eles tem um jeitinho, tipo Marco Feliciano, Marco Feliciano, quando eu não conhecia, quando eu não sabia que ele era deputado, eu achava que ele era gay assumido, o cara com um lápis de olho assim, um cabelo passado, não tem contorno másculo nenhum na cara, olha um outro avião, olha lá, o céu hoje tá igual dos Estados Unidos, é, e você não achava que o cara era hétero, você achava que o cara era gay, mas depois o cara, eu acho que, não sei, uma conjectura minha, de repente o cara, pra todo mundo não achar que ele é gay, ele começa a falar mal de coisas que estão ligadas à homossexualidade, tipo, ai, desde pequeno os outros falam que eu sou veado, então eu vou atacar tudo que veado gosta, eu quero ver se o Donald Trump ganhar aí nos Estados Unidos, quem é que vai ser boicotado, é, será que é, será que são os gays ou será que é você ou os dois, é, então assim, o cara vai pra um Estado, um cara vai pra um país, onde ele não é bem visto, porque americano não vê com bons olhos brasileiro, tá, tudo bem, não tô falando que todo brasileiro é desonesto, que todo brasileiro gosta de jeitinho, que todo brasileiro é vagabundo, não, não tô falando isso, eu tô falando que a imagem de um grupo de pessoas é passado pelaquelas pessoas que fazem algo errado, que se destaca mais, então, quando alguém fala aí fora de Brasil, o povo vai lembrar do que? Prostituição, mulher fácil, praia, futebol, café e mato, tá, você vai pra Europa, você acha, todo mundo acha que você vive no meio dos bichos, imagina que no Brasil tem elefante, tem onça andando, imagina que todo mundo só quer ficar dançando samba, futebol, eu, por exemplo, eu sou o brasileiro mais atípico que tem, porque eu não gosto de futebol, não gosto de samba, não gosto de café, não gosto de calor, detesto sol, entendeu? Não gosto de pessoa que tem lá uma placa escrita, não entra e a pessoa entra, tem uma placa dizendo, não senta e a pessoa senta, eu tenho horror, eu não entendo como é que alguém faz assim, brasileiro tem mania de falar assim, não tem ninguém vendo não, pode fazer, enfim, agora o cara, por tudo isso, por todos esses personagens brasileiros, o cara deve ser mal visto lá fora, dá conta com a cor, tem preconceito, não vamos ser hipócritas, tem isso também, e o cara vem falar pra pedir boicote, boicote, o que os americanos devem achar de você, será que eles também não querem te boicotar? Ah, manda essa coisa pro Brasil, tá tomando aqui nossas oportunidades, ah, país de primeiro mundo não quer, não quer mais gente lá onde eles estão, não, quem tá lá tem que dar muito duro pra provar que é bom, entendeu, o Júnior Santos? então assim, se você for pedir o boicote de novela só porque tem dois homens se beijando lá e provavelmente você não quer esses dois homens porque você viu alguma coisa na Bíblia, então você tinha que pedir o boicote à presença de Anitta, pedir o boicote a todas as músicas de funk, não é só a TV Globo, não é só a TV Globo, entendeu, você tinha que pedir o boicote às campanhas de cerveja, né, campanha de cerveja lá, o homem bebe a cerveja, e aparece um monte de mulher, né, ninguém pergunta se o homem é casado, né, você tinha que pedir boicote também às cenas que ali induzem a hora do tério, né, cenas que induzem a pedofilia, mas só quando é homem com homem que o cara vai se manifestar, por quê? Deve ter algum gancho com você, né, alguma coisa te perturba ali, ai, os dois homens fazendo aquilo que eu sempre quis fazer, é aquilo que eu falo, né, a pessoa, ela se mata pra seguir uma regra, de repente vem alguém que não segue a regra, né, ela fica com ódio, né, pra quem sabe ler, pingo é letra, e eu quero mostrar aqui o céu do Brasil, viu, Agostinho Gásio, ô glória, eu vou falar um né, ó, morro, que, ó, 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 A CIDADE NO BRASIL